Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Michel Temer, um homem com grande capacidade de dialogar, de fazer conselho, sobretudo um homem leal. Amigo, estou aqui. Um companheiro de sábado, um vice, que é uma pessoa experiente, séria, que tem uma tradição política, que eu tenho certeza que saberá honrar e me substituir à altura. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Agradeço ao meu companheiro de chapa, parceiro de todas as horas, meu vice Michel Temer. Eu jamais renunciarei. Não renunciarei sem o que fiz e sem a correção dos meus atos. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E é só este compromisso que me guiará. Amigo, estou aqui.